Ok, vamos continuar com a nossa série aqui, série níveis do The Sims Freeplay. Deixa o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e eu espero que acompanhe os próximos episódios. Gente, eu queria avisar pra vocês que vocês notaram que os vídeos estão sendo às 19h, os vídeos agora, eu vou ainda atualizar isso, o nosso background, mas os vídeos agora são às 19h, que é pra dar tempo de eu poder editar, gravar, fazer as coisas no canal e também quem quiser pode contribuir com o Seja Membro do canal por 2,99. Eu pretendo usar esse Seja Membro aí pra gente conseguir comprar a nossa placa de vídeo pra voltar com os vídeos do The Sims 4. O canal foi totalmente paralisado. Então a gente... Olha, consegui um PEV. Eu tô gravando por cima do vídeo, tá bom? A gente já tá no nível 6, a gente já passou da experiência, a experiência a gente conseguiu bastante. Agora, a gente vai conseguir mais dinheiro aqui nesse lote, que a gente tá usando como dica do dinheiro. A dica tá no canal e a dica é da Contrary Sims, tá? Eu tô usando essa dica e ela funciona muito bem. Ela vai ajudar muito a gente conseguir completar nossas missões. E é interessante que esse novo estilo de subir de nível, eu fiquei pensando assim, Se a gente for fazendo as missões de descobrimento, talvez a gente fique sem ter como subir de level mais pra frente, né? Então a gente tem que ser bem cirúrgico no que a gente vai fazer. Mas talvez que a gente, depois que termine as missões, por nível que aparecer, e ficar só de descobrimento, o próprio requisito de level mude também. É isso que a gente vai aprender mais pra frente. Agora eu tô começando também a guardar alguns desses móveis pra gente poder utilizar nas casas, pra gente poder mobiliar elas e deixá-las bem bonitas pra nossa série. O bom desse lote não é só a quantidade de simolhos que a gente ganha, mas também a gente pode conseguir itens pra poder usar na casa, como mesa de jantar bonita, cama de casal, janelas, portas. Você pode aproveitar também pra ir guardando já pra quando você começar a construir Sims Prints, porque você sabe, quando a gente vai começar a fazer as missões de Sims Prints, Sims Prints você vai precisar botar porta, janela, televisão, estante, ligar, né? Colocar planta também, flores, essas coisas lá, árvores também. E você consegue boa parte disso nesse lote. Então esse lote é muito mais útil, não é só sobre o dinheiro dele. E aí eu fiquei na dúvida aí se realmente eu ia pegar esse banheiro aí. Eu disse pra ensinar, eu vou pegar o banheiro? Porque, poxa, aquele banheiro do início do jogo é meio feinho, né? E é melhor esse daqui. Por mais de tudo, depois a gente vai comprando os itens de acordo com as casas. Como eu disse, eu quero fazer banheiros, né? De cores diferentes. Um banheiro azul, outro preto, e por assim vai. Eu também, gente, eu já consegui chegar até o level 10. Jogando. Dessa forma que eu tô passando pra vocês. Por enquanto eu vou ficar dedicado a essa série. E mais pra frente, a gente pega e vai colocando as missões, os eventos devagar. Não quer dizer que eu vou parar de botar, mas eu vou aproveitar isso pra atualizar. Tem muito vídeo meu que é repetido, né? Por exemplo, das Ilhas da Influência. Eu sempre tenho vários vídeos dizendo como vai fazer. Eu só quero deixar um, mais pra frente. Que vai ser uma playlist só da Ilha da Influência. Com as dúvidas mesmo, explicações. Mas uma playlist só. Eu prefiro deixar o canal como sendo um local pra você tirar todas as suas dúvidas. E sempre passar das missões quando você tiver algum problema. Esse é o meu objetivo com esse canal. E a gente vai acabar atualizando tudo. Eu vou perder muito comentário por isso. Muito comentário, like. Por isso que cada like, comentário que vocês deixam aí nos vídeos. Por causa da atualização que a gente tá fazendo. Vai ser muito útil. Ah, esses telefones que eu peguei aí. Eu recomendo que você pegue. Agora, esse aí eu quase não usei. Eu quase não usei. Porque eu não uso muito esses centros de mesa. Porque a casa é pequenininha. Então, eu peguei pra pegar, né? Mas, só vai servir pra Sim Springs mesmo. Então, eu pego mais as coisas mais úteis. Os cômodos custam bem caro. Os computadores são úteis também. Por causa das gincanas sim. Que você vai ter que ter pra cada casa. Pra cada Sim 1. E eu ainda não comecei a casa social. Porque, por enquanto, a casa social, ela tá em segundo plano ainda. Casa social é o seguinte, gente. É tipo uma casa que você vai deixar pra que outras pessoas visitem a sua cidade. E façam aquelas missões de pontos roxo. Se cada jogador tivesse uma casa dessa. Facilitaria muito a vida dos outros jogadores pra conseguir esses pontos. Porque, às vezes... Às vezes não, né? A maioria das vezes, você só pode mandar um tipo de Sim. Por exemplo, você só pode mandar o adulto. Mas, se tiver pré-adolescente, você vai ter que sair da cidade. Pra poder mandar o pré-adolescente pra lá. E tem que ter os itens do pré-adolescente também, né? Por isso que eu defendo muito a casa social. A gente já tá quase terminando aqui. Vou guardar esse pinheiro, porque esse pinheiro é bonito, tá? Vou guardar essas plantinhas também pra Sim Springs. Aí eu tô guardando devagar. E eu fui lá pra ver Sim Springs. E a Sim Springs só inicia no nível 20. Então, a gente vai demorar bastante pra chegar ao nível 20. Porque cada level, a gente tem que acrescentar um Sim novo. Eu acho que a gente tem pelo menos uns 20 Sims, mais ou menos. Pra poder liberar Sim Springs. Sendo que a gente ainda tem o bairro do Café também. Que quando liberar ali, tem que ir até o fim. Porque o Café libera itens bem legais. Então, como eu disse. A liberação do Café. Eu acho que a gente pode liberar o Café. Quando a gente terminar todas as missões completas e as missões de nível do jogo. Quer dizer, as missões de nível e as missões de descobrimento, que são aquelas secretas. Aí a gente libera o Café. Porque senão a gente vai ficar com o Café e vai ficar com Sim Springs. E não seria muito legal ter esses dois locais. Porque você vai ter que fazer eventos. Você vai ter que fazer passatempo. Você vai ter que fazer muita coisa. Como Demolique. Pronto. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai construir de novo? Sim. Vamos sim. Essa casa tá custando 19 mil. Eu já falei o diversas vezes aqui. Mas é assim que eu tô conseguindo dinheiro. E só tem uma missão, gente. Que manda você comprar 100 mil simolions e equipamentos eletrônicos. Que é a missão da máquina de clima. Ou é outra. Que aparece o Osiris. Se não me engano. Então a gente vai precisar realmente de cada simolionzinho que a gente tem. Continuamos aqui na culinária. Tivemos episódios só dos Cis Cozinhando. Eu acho que esses não vai ser... Eu consegui um PEVzinho. Por sorte ali. Tá vendo o Barco da Festa? Eu já usei aqui. Agora vamos fazer a dose dupla do café da gente. Que é pra gente continuar terminando essa missão. Porque se terminar a missão a gente passa de level. Dose dupla do café. E vamos limpar aqui. Porque a gente tem que completar esse... Esse passatempo, né? Cara, e eu fui ver o level que libera a Pia. Parece que é level 10 ou é level 20. Eu não sei. Ao certo. Mas não é o level que a gente tá. Então a gente vai demorar muito tempo. Pra liberar a Pia que é do conjunto disso aqui. Com certeza ela não vai ser barata, né? Porque ela tem um level alto. Agora a gente vai testar a nossa sorte, né? Vamos ver se a gente consegue um bom dinheiro aqui. Conseguimos 750 Simoleons. Ou seja, a gente pagou uma torradeira que a gente já comprou. Que bom. Ah, e eu não tô usando esse broto de Simoleons, né? Eu vou até começar a usar o broto de Simoleons. Porque eu não tô usando do level 6 pra frente. Eu só usei aí. Mas eu não usei mais. Pronto. E a gente vai ter que colocar outro Sim. Porque a gente precisa liberar a missão Amor está no ar. A missão Amor está no ar é uma parte da nossa dica, né? De a gente conseguir chegar até o level 60. Por quê? A gente vai tentar colocar o máximo de Sims no mesmo lote. Então essas casas que são casas pequenas. Mais pra frente serão casas maiores. Com mais andares e etc. Quanto mais Sims, mais andares na casa. E eu acho que quanto menos casas a gente tiver. Talvez aquela casa lá chinesa. Ela não... Chinesa não. Japonesa ela não seja tão cara. Porque a gente vai precisar terminar. Ó, é missões completas. De descobrimento, de destaque. E assim, Springs e o café. Então a gente vai precisar muito dessa casa. Vamos lá. Agora, vamos ver o que é que está faltando. A gente vai botar ele pra fazer culinária de novo. Porque a gente está com essa meta. Pra missão Souls crítico, tá? E vamos na outra casa. Nessa casa aqui, a gente vai começar a mudança. A house makeover, né? Que é assim que fala lá nos Estados Unidos, né? Os simmers. Bota house makeover lá nos vídeos. Que a gente melhorar a nossa casinha da nossa musicista. Já começamos trocando o sofá dela. Aquele sofá bem básico. Pra esse sofá bonito, verde. E vamos colocar também aqui, ó. A nossa mesa de jantar. Vamos lá. Isso daquela casa que a gente pegou um bom dinheiro. A gente pode estar pegando mais dinheiro? Podia. Mas aí a gente deixaria os sims com uma casa tão feia. Eu não quero deixar as casas deles feias. Vamos colocar. A gente pode até mudar também a nossa cozinha, quem sabe. Já colocar... As bancadas. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou tirar essa cama. Acho que eu já peguei. Eu vou tirar isso aqui também. Vou guardar. E vou tirar esse. O bom de fazer evento é que a gente consegue uns itens bem bonitos. Pra poder colocar na casa também. Ó. Vou pegar minha cama aqui de casal. Que eu pretendo casar ela. E a gente vai colocar isso aqui de novo. Porque eu vou colocar um vasinho de plantas aqui. Deixa eu ver. Não é aqui. Ou eu... Não. Ah, não. Ah, é. Acho que a gente podia ajeitar o banheiro. Não. Tá aqui. Ah, tá aqui. Eu vou colocar essa rosa bem do lado da cama pra ficar bonito. E... O que eu quero ajeitar aqui? O que eu quero ajeitar? Tem muita coisa. Eu vou trocar isso aqui. Porque eu vou botar essa... Essa árvore aqui bem bonita na casa dela. Vou pegar essa daqui também. Vou tirar. Eu quero deixar as árvores verdes. Eu acho bem mais bonitas. E eu ainda não troquei o papel ou a parte externa da casa. Vou me lembrar de fazer isso mais pra frente. E vou deixar aquele vazão de planta que a gente pegou aqui na frente da casa dela e colocar ali. Aqui, eu vou deixar o aparelho de som. Cadê? Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. O aparelho de som. Vou deixar aqui. Olha como a casa já tá tomando jeito. Deixa eu virar, né? Não, é do outro lado mesmo. É daquele jeito. O aparelho de som. Deixa eu ver mais. Já ajeitamos praticamente a sala. Eu vou comprar uma luz aqui pra casa dela, porque geralmente eu sempre esqueço a luz. E eu quero pegar uma luz de parede. Mas se aquela ali não tá, então vem essa aqui. Eu vou botar aqui bem no recanto. Que é pra gente colocar luzes nos locais. Porque não tem. E se a gente precisar gravar de noite, não tem luz. Ó. Eu vou botar aqui. Na cozinha. E No quarto. E agora vamos ajeitar o banheiro, né? Vamos tirar todas essas coisas aqui do banheiro. Banheiro meio velho. Então a gente vai colocar uma luz aqui no banheiro. Vou colocar aqui. Agora vamos pegar os itens. Ah. Eu saí sem querer. Tá. Agora vamos pegar os itens do banheiro. Primeiro o chuveiro. Eu vou colocar aqui nesse lugar. Agora. Deixa eu ver. Eu vou pegar a minha pia. Não dá pra colocar ali. E por último. Nós temos o vaso. Ou vou pegar a banheira primeiro. Vou pegar o vaso. Temos o vaso e a banheira japonesa que também tu vai pegar. E o banheiro dela tá pronto. O que tá faltando? Agora eu vou mudar o piso. Aqui eu vou colocar um piso de madeira. Vou sair pra vocês verem. Ficou assim. Ficou bem bonito. Eu ainda não estou satisfeita. Acho que eu podia ficar melhor. Mas é assim que ficou nossa casa. Mas eu quero mudar outras coisas. Vamos lá. O que tá faltando? Vamos mudar o papel de parede. Vamos pegar esse... Deixa eu ver se eu vou mudar o da sala. Eu vou mudar. E vou deixar o papel de parede verde na sala. Gastar um pouquinho desse dinheiro. E vamos ver o resultado já já. Olha aí como ficou o nosso resultado. Da nossa casa. Mas eu ainda não tô satisfeita. Eu acho que ainda falta o papel de parede do banheiro. Porque eu vi um negócio lá no banheiro. A gente não tem papel de parede que eu quero ainda pro banheiro. Que era esse branco aqui. Só que tá no level 10. E agora a gente vai pegar esse daqui. Que já ajuda muito. Deu 140. A gente vai sair e entrar de novo. Olha pessoal. O resultado aqui da casa. Da nossa musicista. A nossa sala ficou desse jeito. Olha só. Como ficou a sala. Tô passando bem devagar pra vocês verem. Cara, é muito legal fazer a decoração da casa. Eu não mudei ainda as bancadas. Mas a cozinha ficou desse jeito. Agora um pouco do banheiro. Que só dá pra mostrar assim. Ficou bem legal o resultado. Olha só como ficou o banheiro. Agora vocês vão ver um pouquinho do quarto. Esse é o meu guarda-roupa. A cama. E agora eu vou mudar. E agora eu tenho o meu computador. A minha estante. A luz que eu botei. E olha só o outro ângulo da sala. Vocês vão ver o outro ângulo também. Da minha cozinha. E é isso. Cara, foi um trabalhão pra gente ajeitar a casa dela. A casa ainda tá ali construindo. A gente não pode chamar o sim agora pra poder vir morar. Então a gente vai finalizar o nosso vídeo por hoje por aqui. Pela reforma da nossa casa da musicista. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. E eu espero vocês aqui. Nos próximos vídeos da nossa série Níveis. Até lá pessoal. Tchau, tchau.